Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wesleyan PT, link na descrição. Para você que sempre quis ter WWE Network, agora a WWE lançou uma grande novidade para essa plataforma. Para aqueles que se interessarem, a WWE estará lançando uma versão gratuita da sua WWE Network. Claro que por ser gratuito, você não terá acesso a todo o conteúdo, apenas alguns separados que a WWE selecionou. Recentemente, o Superstar MVP revelou como funcionou esse seu retorno para a WWE. MVP contou que alguns anos atrás, a WWE havia lhe convidado para participar do Royal Rumble. Naquela ocasião, ele havia se recusado, porém esse ano ele queria participar e a WWE acabou entrando em um acordo. Após o Royal Rumble, o mesmo desejava se aposentar dos Ings e começar a trabalhar como produtor na WWE. E tudo isso estava se encaminhando. Porém, por conta da pandemia e as inúmeras demissões, a WWE acabou oferecendo um contrato para ele de tempo integral, da qual ele acabou tendo que aceitar. E apesar da fase não muito boa, em termos de números, Duff Ziggler vai batendo mais uma grande meta na WWE. Não é novidade para ninguém que a WWE utiliza Duff Ziggler diversas vezes em combates televisionados. E após sua participação na Batalha Royal do último SmackDown, Duff Ziggler completou sua luta de número 500 televisionada. Para vocês terem uma noção, Randy Orton, que está há mais tempo na WWE, ainda não conseguiu completar 500 lutas televisionadas igual Duff Ziggler. E como vocês sabem, essa noite teremos mais um grande episódio do show do Monday Night Raw. Teremos o título americano em jogo. É um combate de Apollo Crews fazendo um desafio aberto para qualquer desafiante. Também teremos um combate da campeã feminina do Raw, Asuka, contra a campeã feminina do NXT, Charlotte. Além disso, outro grande combate agendado para essa noite é de Aleister Black contra Seth Rollins. Seth Rollins que também está programado para fazer uma cerimônia de aposentadoria para Rey Mysterio. É esperado que Rey Mysterio não se aposente de fato e que na verdade nesse segmento ele retorne para se vingar do Messias. Outra especulação que existe é que o filho de Rey Mysterio, Dominique, apareça durante esse segmento para ajudar o pai. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!